Oi gente, tudo bom? Olha só, eu tô passando rapidinho aqui pra avisar que vai ter sorteio lá no blog pra você se inscrever, você pelo YouTube que me segue aqui no canal, ou se quiser participar do sorteio e não me segue ainda no canal, corre lá no meu blog donaconsumista.com, eu tô fazendo um sorteio é um sorteio duplo, Instagram e YouTube, então se você já me segue no Instagram e não quer me seguir aqui no YouTube não tem problema, você pode participar pelo Instagram, se você quiser ter duas chances de participar do sorteio você pode me seguir aqui no YouTube também, essa sacola aqui tá cheia de coisas que eu vou dividir entre vocês do YouTube e do Instagram, então se você quiser participar desse sorteio, corre lá no meu blog donaconsumista.com pra você saber como você faz pra se inscrever no sorteio do YouTube, tá? se você quiser participar pelo Instagram, é só ir no meu perfil do Instagram e seguir as regras da foto do sorteio, tá? tem uma foto, não é essa foto dessa sacola, mas são todos esses produtos espalhados pra vocês verem quais são os produtos do sorteio, tá lá no meu Instagram donaconsumista então corre lá pra vocês poderem participar desse sorteio, serão dois ganhadores eu vou dividir essa sacola em dois, então metade dos produtos vai pro pessoal do YouTube pra quem participou pelo YouTube, e a outra metade vai pra quem tá se inscrevendo pelo Instagram agora, se você quiser se inscrever aqui no meu canal do YouTube e também no meu Instagram você tem duas chances de participar desse sorteio, tá bom? então corre lá no blog pra você saber como você faz pra se inscrever e se você quiser já vai direto no meu Instagram pra você fazer a sua participação por lá, tá bom? boa sorte pra todo mundo, a gente se vê em breve então beijo, tchau! tchau!